Chegando com as últimas informações, informações muito boas para você aposentado, pensionista, sobre os assuntos mais relevantes que vão fazer a diferença financeira na sua vida. Nós vamos falar aqui da suspensão dos empréstimos consignados, nós vamos falar da margem social, 20 mil reais, a uma taxa de juros muito pequenininha que pode mudar o destino, o rumo das suas finanças e ainda. Todo mundo está falando desse novo cartão de crédito, já está valendo, já pode solicitar o novo cartão, já está pagando na conta, tem data já para funcionar tudo isso, está dando muita confusão e eu quero deixar isso tudo muito claro para você ter conhecimento, algo que nunca mais alguém vai tirar de você, portanto, se as suas finanças são importantes para você, para a sua família, presta muita atenção nesse vídeo. Aqui vai ter muito conteúdo de qualidade, eu vou explicar tudo o que está acontecendo nesse momento que você, a sua família precisa ficar sabendo desses últimos acontecimentos que os aposentados e pensionistas vão querer saber todos os detalhes. São os assuntos mais falados e mais pedidos aqui no canal, que eu quero trazer as últimas atualizações e falar desse novo cartão, já tem uma novidade dentro desse cartão que ninguém falou ainda para você e é isso que eu quero trazer nesse vídeo e ainda mais. Para quem assistir esse vídeo até o final, eu vou trazer uma surpresa, já estava falando há alguns dias já e eu trouxe aqui sobre o benefício surpresa da João Financeiro e eu vi que muitas pessoas queriam receber o benefício surpresa e você também quer. Então, nesse vídeo, eu vou trazer o benefício surpresa aqui para você, mas somente para as pessoas que assistirem até o final. Eu já vou dar alguns detalhes aqui que, com certeza, você vai ficar muito feliz, você vai me agradecer por ter assistido esse vídeo e ter sabedoria nesse vídeo. Eu quero que você, então, se você entendeu que é importante você prestar atenção, saber das suas finanças, se inscreva nesse canal, a gente é de grata, todo mundo se inscrevendo aqui, confere se você já se inscreveu, aqui é o maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Meu nome, se você não me conhece ainda, é João Adolfo de Souza. Eu sou especialista em finanças e aqui nesse canal eu vou trazer sempre o que é bom para você e também ter a coragem, se há algo ruim, para proteger você, para você se sentir pertencente da maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, que é a família da João Financeira TV. Eu quero muito que você esteja ao meu lado. Eu vou começar, então, falando sobre a margem social, depois eu vou falar da suspensão dos empréstimos consignados, eu vou falar do novo cartão, dos detalhes escondidos que ninguém falou ainda para você e vou falar do benefício surpresa da João Financeira. Então, você já viu que vem coisa boa aí, né? Então, já chega chegando, minha gente. Já vai apertando o botão do like e eu quero conhecer você também. Coloca, gente. Eu gosto de conhecer as pessoas que estão aqui, a sua cidade, a sua região, de onde você vem nos assistindo, porque eu já fico feliz só de ver que você está aqui no comentário. Eu vi que tem vários membros aqui também do canal. Um super abraço para os membros e vamos partir para o conteúdo, porque daqui a pouco eu vou mandar um abraço aqui para as pessoas que estão comentando a sua cidade. Eu vi que o pessoal do Rio Grande do Sul está aqui também, Parobé, Minas Gerais, a Ana Cristina aqui que falou que quer o benefício surpresa. Então, senta aí, se prepara e segura a onda que vem coisa boa para você, que é aposentado e pensionista, você faz parte dessa família maravilhosa, que é a família da João Financeira TV. Como eu falei, então, nós vamos começar falando aqui da margem social. Estou vendo aqui essa gente linda comentando, o pessoal de Santa Catarina, Aracaju, Mojimirim, São José dos Ausentes. E lá está frio, hein, Anice Ribeiro lá, São José dos Ausentes. Eu adoro aquela cidade, ainda vou visitar porque faz muito frio lá. O pessoal do Pernambuco, a Elosi, né, Maria, que é membro aqui do canal, ali de Porto Alegre. Então, muito obrigado pela presença de vocês. São Paulo, Rio de Janeiro. Então, vai botando aí que agora eu vou partir para o que interessa. Vamos falar do que é bom, vamos falar do que interessa. Vamos falar da margem social, porque muita gente pergunta sobre isso. Porque o que é a margem social, gente? Ela foi aprovada? Sim, mas presta atenção, porque se você vai querer esse dinheiro, a gente já pode pegar. Calma aí. A margem social, ela é um projeto que foi criado para ajudar os aposentados, os pensionistas, os servidores e os militares que têm dificuldades financeiras. Porque quando deu a pandemia, quando estourou o... Dinheiro, gente, um caminhão de dinheiro é quanto? É trilhões de reais. Eu não sei nem se você tem noção quanto de dinheiro é isso. Que o governo federal destinou para os bancos ajudar as pessoas que tinham problemas financeiros. Então, o Pompeu de Matos, que é o deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, criou a tal da margem social, que é um projeto que libera. Quanto de dinheiro? 20 mil reais para todas as pessoas. Então, não interessa quantas dívidas a pessoa tem, se está cheia de empréstimo, se não está, se já tem cartão, se não tem, se está no SPC, se está no Serasa, não tem problema nenhum. Ela vai liberar 20 mil reais para essas pessoas. Quanto é a taxa de juros? 0,2% a 0,4% também é quase de graça. É o dinheiro, praticamente, o banco empresta e não ganha nada. Ele não vai perder, mas ele também não vai ganhar nada. Então, é 0,2% a 0,4% da taxa de juros. Se você tem interesse na margem social, só registra aqui que eu vou explicar sobre o que está acontecendo agora. Você tem interesse na margem social, que é 20 mil reais, a parcela que vai dar, eu já vou revelar aqui para vocês, em torno de 250 reais. Você vai poder pegar esse dinheiro, esses 20 mil reais, vai poder liquidar várias das outras dívidas e ficar com uma prestação menor. Isso é a margem social. E todas essas pessoas vão ter acesso aí. Só que o problema é o seguinte, a margem social, ela foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma das etapas que tem que passar na Câmara dos Deputados. Nós temos três etapas na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal e o Presidente sanciona. Então, para ficar muito claro sobre a margem social, eu estou cobrando, ainda não continuo cobrando. Só que uma coisa é certa, gente, se você que registrou aí no comentário, que tem interesse na margem social, escuta o que eu vou te dizer. Tem algumas etapas que a gente vai precisar passar, mas o mais certo de tudo isso, gente, é que se, se isso foi aprovado, o mais certo é que não vai ter dinheiro para todo mundo. Não vai chegar para todos, são 35 milhões de pessoas. Então, quando isso aprovar, e você que está querendo, que registrou, que tem interesse, vai querer saber disso. Então, vai ser fundamental você estar inscrito nesse canal. Porque a hora que eu avisar, ó gente, está valendo a margem social, a hora que eu avisar, e lembrando, ainda não está valendo, mas eu vou avisar aqui no canal. E se você não for o primeiro, ou não for a primeira a ficar sabendo o que é que acontece, é aquele velho ditado, o boa e lerdo bebe água suja. E você não vai querer perder todo esse dinheiro, né? Então, se inscreve agora no canal aqui, que eu vou avisar quando surgir, quando estiver valendo a margem social, que nós temos que passar por algumas etapas. Essa foi a primeira só dos detalhes que eu vou trazer nesse vídeo, gente. Você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo. Eu vou trazer tudo o que está acontecendo agora, esses últimos acontecimentos, falar do benefício surpresa, que muita gente está pedindo. Eu vou falar aqui também da suspensão dos consignados, que isso é um grande alívio para as pessoas. Então, da margem social já ficou claro. A gente precisa passar por mais etapas, e eu vou avisar quando dá para pegar o dinheiro. Combinado? Então, não esquece, confere se você já se inscreveu. Outra coisa, agora a gente vai entrar na suspensão dos empréstimos consignados, depois eu vou falar do cartão benefício, que é a onda do momento, e depois eu vou falar do benefício surpresa, ok? Então, como a gente vai falar da suspensão dos empréstimos consignados? João, isso aí está valendo a suspensão, tem muita gente já falando, o Sandro trouxe um novo assunto da suspensão, e eu preciso deixar claro esses assuntos, e vai valer a pena você acompanhar e prestar bastante atenção. Porque a suspensão dos empréstimos consignados, o projeto de lei 1328, do senador Otto Alencar, lá no Senado Federal, lá ele já foi aprovado. Calma aí, gente, João, eu já posso pegar a suspensão, eu vou ficar 120 dias sem pagar, o que é que consiste a suspensão? O que fala esse projeto de lei da suspensão dos consignados? Diz que as pessoas que têm empréstimo consignado, vão poder suspender as suas dívidas durante um período de 4 meses ou 120 dias sem pagar juros. Então, a gente está falando aqui de suspensão, é diferente de carência. Quando você vê algo falando de carência, se prepara, porque você vai começar a pagar daqui a um certo período e vão cobrar juros, só que a suspensão não cobra juros nenhum. Só que muitos bancos, quando ficam sabendo, da mesma forma quando a margem social foi aprovada, que a suspensão foi aprovada, o que aconteceu? Os bancos começaram a se apavorar, porque os bancos começaram a pensar e começaram a fazer as contas. E se os aposentados e os pensionistas começarem a suspender os seus empréstimos, o quanto de dinheiro a gente vai deixar de receber durante 4 meses? Se os bancos vão quebrar, os grandes bancos, obviamente não. Mas os médios, os pequenos poderão ter problemas. Então, e eu dei aqui uma ressalva já para as pessoas, que a suspensão dá a forma que ela está, de uma forma obrigatória, que todo mundo vão ser felizes para sempre. Você já deu aqueles... Aqueles... Todos são felizes para sempre. Só que não vai ser bem assim. E é isso que eu preciso explicar para você. Porque tem que vir alguém aqui que não vai trazer algo que vai iludir você, você ficar na expectativa de algo que não vai acontecer do jeito que está. E eu preciso ficar claro, eu não sei se você gosta ou não. Mas eu queria que você colocasse no comentário, você gosta do que eu estou falando aqui, que tem que falar a verdade, gente? Olha só. Mas registra o comentário, eu quero ver a sua opinião. Daqui a pouco eu vou ler o nome de algumas pessoas. Só que esperar a suspensão de forma obrigatória. Assim, ó. Saiu a suspensão, todo mundo vai ficar sem pagar nada. Porque envolve quem? É os aposentados, os pensionistas, os servidores, os militares, os seletistas. Está todo mundo englobado na suspensão. E não dá para acreditar numa coisa que chega a beirar o absurdo, que vai suspender para todo mundo. Os bancos não vão ter condição de absorver tudo isso. Agora, o que eu falei aqui, gente, é que se for trabalhado com os bancos, uma suspensão para o aposentado, para o pensionista, aquele que está endividado, que conseguiu comprovar aquilo tudo, foi feito um novo acordo. Aí, minha gente, a cobra vai fumar de verdade, como eu sempre digo aqui. Porque aí tem condições de um banco negociar. Não, aquela pessoa já tem nove empréstimos consignados, ela já está atolada no cartão de crédito. Essa pessoa merecia uma oportunidade de melhorar de vida. Só que isso aí vai ser negociado com o banco. Então não vai ser para todo mundo. Porque se eu tivesse uma dívida só e eu tivesse a oportunidade de suspensão, eu também ia querer. E você também ia querer. Só que isso vai ser negociado agora. Então tem que ficar muito claro que a suspensão foi aprovada no Senado Federal, ainda não dá para pedir. Vai ter que ser feito um novo acordo, vai ser modificado o projeto. E a hora que sair, se você tiver interesse, e você quer ser beneficiado com a suspensão, se você tiver inscrito aqui no canal, eu vou falar para você a hora que você vai poder solicitar. E se vai ser bom ou se vai ser ruim para você, eu vou trazer isso para você aqui no canal. Ok? Ficou claro isso? Ficou nítido essa suspensão que ainda não está valendo. Ok? Agora, o que eu vou trazer para vocês é sobre o cartão consignado. Eu quero falar as suas novidades, mas eu vou mandar um abraço para o pessoal aqui. A Márcia Santos, o Paulo, que está aqui no comentário também. A Elenir de Lima falou que já quer o benefício surpresa. Então acompanhem que eu vou trazer aqui uma revelação que vai mudar a vida de muita gente aqui dos aposentados e pensionistas. Eu quero agradecer aqui a Simone também. A Simone da Silva falou assim, essa margem não é de graça. Esse presidente está nem aí com nada. Então tem muita gente aqui que está revoltada, mas eu vou explicar agora, gente, o que ninguém nunca trouxe para vocês. Eu vou erguer o tapetão aqui hoje e vou dizer o que tem de bom nesse cartão que você precisa saber e o que tem de ruim, mas que ninguém falou ainda. De nem eu não trouxe essa informação porque é algo novo aqui. E vocês têm que entender sobre isso. Porque o que acontece com você quando você não tem esse conhecimento? Você começa a perder dinheiro, você fica apavorado, você fica aquela ânsia, não sei, não sabe nem quanto está devendo, você fica perdido. E eu quero trazer segurança para você aqui no canal. Eu não vim aqui para vender o cartão consignado porque para mim é fácil. Se eu vou dizer, ah, João, você que está aí do outro lado, você precisa do cartão, você quer garantir esse cartão, você vai chamar aqui no WhatsApp. Para mim é fácil, eu vou emprestar o dinheiro para você, só que você tem que, ah, eu tenho necessidade do dinheiro. Mas quando você começar a entender que se você precisa do dinheiro, e você usar ele da maneira correta, da maneira certa aí você vai ser feliz. E é isso que eu quero para você ir do outro lado. Que você, quando precisa de dinheiro, você tem alguém que pegue na sua mão e diga, ó, isso aqui vai ser bom para você. Isso não vai ser bom. E é o que eu vou trazer agora sobre o cartão que você precisa entender. É um cartão novo, é uma novidade. Poucas pessoas humildemente têm o conhecimento que eu tenho aqui para trazer para você. Eu trabalho há 19 anos já com bancos, com correspondentes bancários, com aposentados, e pensem, então eu entendo o que o banco quer vender, o que o aposentado precisa, o que o aposentado merece. É isso que eu quero trazer para você agora, nesse momento. Eu vou falar sobre o cartão e na sequência eu vou trazer o benefício surpresa da João Financeiro. Mas se você está gostando, gente, se não custar nada, só se não for muito difícil, vai apertando o botão do like aí quem é que está gostando de receber esses assuntos aí fundamentais. Aperta o like o pessoal do YouTube, o pessoal lá do Facebook, curtir também, já vai aparecer o nome aqui na tela. E agora, gente, vamos falar então desse cartão. Eu trouxe aqui algumas novidades. Eu vou já abrir aqui para vocês os dados que tem dentro desse novo cartão. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês, ele tem prazo definido ou não tem para você pagar esse dinheiro, gente? Tem lá, eu vou fazer em tantas vezes, vai ser esse prazo fixo. Quando que eu vou receber esse dinheiro? Eu vou explicar também. Eu tenho que esperar o cartão chegar na minha conta para mim receber esse dinheiro. Quando eu vou receber esse dinheiro na minha conta? Se são essas algumas das suas dúvidas, gente, eu vou responder isso. E se você tiver alguma outra dúvida do seu cartão também, gente, ah, João, como é que vai funcionar isso? Como vai funcionar aquilo? Coloca aqui no comentário. Daqui a pouquinho eu vou responder alguns comentários e vou trazer do benefício surpresa. Combinado, gente? Olha só. Esse cartão, ele é chamado de crédito rotativo. Então, as pessoas têm que ter essa ciência. Que se você pegar um dinheiro, quanto está liberando de dinheiro para os aposentados que recebem um salário? Em torno de R$1.180,00 aproximadamente. Quanto paga por mês? Quanto é a parcela que vai pagar por mês? Quanto você que está do outro lado vai pagar para tirar que recebe um salário mínimo? Interessa se já tem nove linhas de empréstimo, se já tem outro cartão. Vai conseguir esse dinheiro. Todo mundo vai conseguir. Aposentado, pensionista, e os BPC Luas têm direito a esse novo cartão de crédito que vai ser liberado agora, que eu vou falar já a data na sequência. Vai pagar em torno de R$60,00 de parcela para tirar em torno de R$1.180,00. Aproximadamente. Mas, João, você falou que não tem um prazo definido. Qual é a grande sacada de tudo isso? Como é que vai funcionar, então, se não tem um prazo definido? Existe uma regra que muitos bancos não cumprem, que é o cartão ser descontado em até aproximadamente 84 vezes. Só que por que que acontece das pessoas ficarem perdidas, desesperadas, que não termina mais a dívida? É o que eu vou explicar para você. Olha o quanto vai valer a dica aqui que eu vou trazer agora para você, gente. Por que que acontece isso? Porque as pessoas não têm o costume de acompanhar a sua fatura. Como é um crédito rotativo e você começa a não acompanhar a sua fatura, o que é que acontece? Você vai ter problemas. Eu quero só colocar aqui no comentário, estou vendo que tem algumas perguntas e eu já vou responder as perguntas. Quando você tirar o dinheiro do cartão de crédito, ah, eu vou querer esse dinheiro, eu já solicitei, eu já chamei no WhatsApp da João Financeira, eu já solicitei esse dinheiro. Como que funciona? Agora eu já vou explicar sobre a data. Você vai receber o dinheiro na sua conta corrente. Esse cartão novo que está sendo lançado não vai ser utilizado esse mesmo cartão para você sacar o dinheiro. O dinheiro vai ser depositado na conta que você já recebe. Não precisa ficar preocupado que vai ter que trocar de conta, vai ter que usar outro cartão para sacar o dinheiro. Porque para sacar o dinheiro desse novo cartão que vai ser depositado na sua conta, o que é que acontece? Você usa o mesmo cartão que você já tinha. Não precisa esperar chegar ele pelo correio. Qual vai ser a vantagem? Qual vai ser a vantagem de você receber o outro cartão pelo correio depois? Esse outro cartão novo que vem agora para vocês, ele disponibiliza uma parte dele, ou seja, 30% do limite dele para você fazer compras. Quanto de compras dá para fazer quem tem um salário mínimo? Em torno de R$500,00. E essa é a grande vantagem quando você sabe utilizar e sabe por quê? Porque as pessoas ainda não entendem muito sobre o cartão que eu vou trazer para você. Se tem R$500,00 de limite, você foi no mercado lá e comprou R$300,00. Quando chegar a fatura das compras, se você não pagar os R$300,00 integrais, você vai pagar juros sobre as compras que você fez. Só que isso ninguém explica. Se você comprou R$100,00, chegar no outro mês e quitar esses R$100,00, você não tem juros nenhum. Você tem uma vantagem. É como se você comprasse fiado. Você tivesse uma confiança. Porque o cartão não vai cobrar anuidade, ele não vai cobrar parcelamento se você não usar ele. Agora, quando usasse para compras, é uma vantagem. Comprou, chega a fatura, vai lá e paga. Só que o problema é que existe uma malandragem dos bancos e é o que eu preciso explicar para você. Por isso que você precisa grudar nessa tela. E você vai entender o que eu estou falando agora. Se não vem a fatura para você, você acha que está descontando tudo certo. Só que como é que você vai pagar algo se a fatura não chegou para você? Vai descontar só o mínimo. Digamos que descontou R$60,00 dos R$100,00 que você gastou. E o que é que acontece? Esses outros R$40,00 que ficou para trás, você começa a pagar juros e começa a pagar juros e para você está tudo certo. Porque está descontando. Então, você que está começando a querer entender sobre o cartão, quando você tiver dinheiro, quita a mais na sua fatura, vai terminar antes do tempo. Você vai precisar, nem precisar se preocupar tanto, porque cada vez que você fizer um aporte de R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$100,00 a mais, você liquida a sua fatura. E o banco, é claro, que não vai ficar muito feliz de eu falar isso, mas eu entrego isso de coração para você. Porque eu não quero que você fique endividado, não quero que você tenha problemas. Esse cartão, ele pode ser bom se você souber usar ele da forma correta. Ah, eu vou precisar do dinheiro, eu vou fazer a quitação de contas com dívidas, com juros mais altos. Aí, tudo bem, aí você pode pegar esse dinheiro. Então, ele não é um bicho papão. Ah, quando se fala em cartão de crédito, o cartão do aposentado, ele é diferente do cartão das pessoas físicas normais como um cartão para mim. Eu não sou aposentado ainda, eu não tenho essa vantagem. O juro do cartão, para mim, é um absurdo. É um absurdo para mim, pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, para você aposentado, quanto é a taxa de juros? É 3,06 no máximo por mês. Ah, João, mas não é tão barato. Não é. Mas, se você estiver pagando um juro de cheque especial, está com a conta negativa, e as outras contas suas estão atrasadas, que estão cobrando um juro mais caro do que isso, aí vai ser a oportunidade que você tem de pegar o seu dinheiro e fazer ele quitar suas dívidas com os juros mais caros ou abrir um novo negócio, fazer gerar mais renda, mais dinheiro. Aí sim vai ser vantagem. Não me saia pegando o dinheiro que você não precisa, porque gastar, minha gente, é a coisa mais fácil que tem. Depois vem a conta e você sabe que vem. E é isso que eu quero para você. Ah, João, então eu já decidi. Eu vou precisar do cartão, eu quero solicitar ele quando vai entrar o dinheiro na minha conta. Para você solicitar o cartão, é só chamar nesse WhatsApp aqui. É claro, gente. O WhatsApp é claro que está congestionado. O Brasil inteiro está chamando a João Financeira. Tem que chamar lá. Vai aguardar o atendimento. O que eu vou falar aqui? Nós vamos selecionar os melhores bancos com as melhores condições, as melhores taxas do cartão e o que vai liberar mais ligeiro o dinheiro na conta para você. Portanto, vai ser importantíssimo. Se você precisa chamar, só que vai ter que aguardar, é muito claro que agora vai ser uma grande fila porque é o Brasil inteiro que vai solicitar o cartão. E o que eu vou trazer agora, gente, é o que eu prometi para vocês no final desse vídeo. Eu quero dar os parabéns porque o meu like vai para você. Eu vou falar do benefício surpresa da João Financeira. Então, se segura aí. Se prepara, você que está aí porque eu quero trazer notícia boa agora e eu vou falar de coração para você. Então, segura a onda aí. O que é o benefício surpresa da João Financeira? Por que eu realizei uma pessoa física, uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul, uma pessoa que cresceu na vida com dificuldades, inclusive, algumas pessoas já viram o meu vídeo que eu vendi picolé. Então, eu passei muita dificuldade. Eu imagino e eu entendo na pele porque eu passei isso. O que você é aposentado, o que você é pensionista passa com dificuldades de recursos financeiros. Dificuldades financeiras que muitas vezes eu vejo as pessoas contando que vão na farmácia com a receita do remédio para comprar o seu remédio e voltam com a receita na mão. Você já passou por isso? Então, você sabe do que eu estou falando. Você vai no mercado às vezes, principalmente você ou alguém da sua família que tem fome em casa e você precisa comprar ovo, arroz, só muitas vezes ainda escolher o que é que você vai poder comprar, o que é que você vai deixar de comprar por dificuldades financeiras. E eu sei disso. E eu sei que as pessoas começam a ficar cansadas do governo federal ficar puxando para cá, arrastando para lá, é um deputado falando de projeto daqui e a pessoa acaba cansando porque tudo demora para se realizar. E é por isso que eu quero trazer aqui um projeto meu. Um projeto de alguém, pessoa física, que se uniu com a pessoa jurídica da jornada financeira que entendeu que tem que ajudar o aposentado, que tem que ajudar o pensionista, que tem que fazer algo diferente na vida dessas pessoas. Ajudar na vida financeira, ajudar também com conhecimento, que daí não tem mais como tirar isso de você. E como que eu vou ajudar? Como é que vai funcionar esse benefício surpresa para as pessoas poderem receber, elas terem a oportunidade de melhorar de vida, ter condição de num mês, pelo menos aí, ter dignidade de receber o seu salário integral, o seu salário cheio que já está com o empréstimo consignado. Mas eu quero fazer essa pergunta para você, você gostaria de receber esse benefício surpresa da João Financeira? Se fez sentido para você, você receber um recurso financeiro, da João Financeira, um recurso meu, um benefício que vai ajudar você, vai ajudar a sua família a sair das dívidas, a trazer mais dignidade para você, se fez sentido para você, você registrou, eu quero que você registre, você verbalize isso na tua vida, eu quero receber esse benefício. Escreve aqui e vai ter uma regra para isso, para você poder receber. E não é difícil essa regra, você estar inscrito aqui no canal, você compartilhar o vídeo com outras pessoas da sua família ou as pessoas que você gosta para elas poderem receber também esse benefício, porque todas as pessoas que estão aqui na família da João Financeira vão poder receber esse benefício surpresa. E agora, as pessoas que estiverem inscritas vão ter essa oportunidade, então, nos próximos dias aqui, eu já vou revelar como vai ser, quanto vai ser e como é que vai funcionar o benefício da João Financeira, mas você já viu que vai vir coisa boa por aí. E eu trabalhei muito tempo, muitos dias, muitas noites pensando como que eu vou poder ajudar essas pessoas e eu já sei como, porque você que está aqui, você me ajuda todos os dias, você me ajuda a ser feliz, porque você está aqui na família da João Financeira TV, então, eu devo isso para você aposentado e para você pensionista. E se eu me emociono aqui falando para você, é porque as minhas palavras são sinceras, porque eu devo isso para as pessoas que estão aqui no canal. Então, eu não quero segurar as minhas melhores sementes para mim, porque quem recebe boas sementes, quem me ajuda aqui financeiramente, quem faz os empréstimos na João Financeira, quem assiste os nossos vídeos, vocês são sementes, vocês me deixam feliz, então, eu não posso segurar isso para mim, porque quem guarda para si as suas melhores sementes, elas apodrecem e eu não quero que as minhas apodrecem, eu quero distribuir, eu quero que você me ajude a distribuir também para outras pessoas e se você entendeu o quão bom, o quão bem isso vai ser, me ajuda a compartilhar, você deve ter grupos de WhatsApp, você deve ter grupo de Facebook para compartilhar esse vídeo, você vai compartilhar boas sementes com outras pessoas, você viu que aqui tem as palavras da verdade para ajudar você, acredite, você vai poder receber e nos próximos dias eu vou revelar como vai ser e como vai funcionar o benefício de surpresa da João Financeira. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família. Tchau. 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 Tchau.